Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás natural. É a chamada infraestrutura. Em 2017, o governo federal investiu 25 bilhões de reais na área, segundo o ministro do Planejamento. Diogo Oliveira participou deste encontro em São Paulo para discutir o setor e foi categórico. O Brasil precisa de investimentos privados. As nossas limitações financeiras é que não nos permitem ter uma quantidade maior de projetos para ampliar de maneira mais significativa a nossa infraestrutura. O que nós temos colocado como alternativa exatamente é usar o tanto mais possível a participação do setor privado, tanto na gestão, na operação, na estruturação dos projetos, quanto no financiamento dos projetos também. O governo lançou no ano passado o programa de parcerias de investimentos, o PPI. A lógica é simples, transferir para a iniciativa privada a gestão e os investimentos em setores estratégicos da infraestrutura. Até agora já foram arrecadados 30 bilhões de reais com esta dinâmica, mas o PPI continua a todo vapor. 89 projetos continuam sendo oferecidos a investidores privados. Eles somam 103 bilhões de reais em investimentos. A meta do governo é aumentar o total de investimentos em infraestrutura do país. Atualmente eles representam cerca de 1% da economia brasileira. Mas esta conta não é simples. Segundo o ministro do Planejamento, o poder público só vai ter mais fôlego para investir em infraestrutura se o orçamento for desengessado. E para isso ocorrer, é necessária a reforma da Previdência. Nós estamos gastando demais com Previdência e menos com as outras áreas que dependem do governo. Então quando você gasta 57% do seu orçamento só com Previdência, não sobra dinheiro para as outras áreas. Não sobra dinheiro para a infraestrutura, não sobra dinheiro para a educação, não sobra dinheiro para a saúde.